Eu recebi meu pagamento e tomei todo de cachaça Olha que eu fico de varejada O meu esporte e meu trabalho Cuida de boas e camas E da manhã irei voltar Sexta tarde chego em casa da mulher não quero ver Preciso de amor, marinho de sossego Aquele tá cansado, precisando de amor A mulher não me entende e não me dá valor Corre meu cavalo que o patro chegou Recebi meu pagamento e pra vaguejada eu vou Eu recebi meu pagamento e tomei todo de cachaça Tudo de cachaça, tudo de cachaça Os paredes de abalha, porrada e vaguejada Tomei cachaça Eu recebi meu pagamento e tomei todo de cachaça Tomei cachaça Os banho e cabalé, porrada e vaguejada Olha o sucesso, ó Óbio Xô! 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 Música vaga, óbio Xô! Desde o mundo de vaguejada O meu esporte e meu trabalho Cuida de boas e camas E da manhã irei voltar Sexta, tá do jeito em casa A mulher não quer o pé Preciso de amor Marinho de sossego Tá cansado, tem seis anos de amor A mulher não me entende Tomei dama louco, corre meu cavalo E tá no meio do cachaça Aí na volta, amor! Na volta, amor! Eu recebi meu pagamento e tomei todo de cachaça Tudo de cachaça Tudo de cachaça Os banho e cabalé, porrada e vaguejada Tomei cachaça Eu recebi meu pagamento e tomei todo de cachaça Tomei cachaça Tomei cachaça Os banho e cabalé, porrada e vaguejada Olha que tome, eu recebi meu pagamento Tomei todo de cachaça, tomei cachaça, tomei cachaça Os baracabalha, corrom de vaquejada, tomei cachaça, tomei cachaça Vai, vai, Luciano Melo, Marcos Cantores, Jundi Arreta RR, eu recebi meu pagamento Tomei todo de cachaça Tomei cachaça, tomei cachaça Os baracabalha, corrom de vaquejada, tomei cachaça Eu recebi meu pagamento Tomei todo de cachaça Tomei cachaça, ao vivo em limoeiro Alogado pelo nome, chama, chama, chama na pegada Vai, vai, Luciano Melo, Marcos Cantores, Jundi Sim, você é o meu melhor amigo É um leito de cana Vivo feito um cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer, a outra te ama Eu tô pagando na caspa do ano, todo o mal que eu lhe fiz Agora estamos em parte, todos doidos e felizes O sorriso em minhas fotos não diz a verdade Eu devo manter a aparência pra sociedade Eu não estou tão raivoso como antigamente Não ligo mais pra aparência, ando tão desplicente Sim, você é o meu melhor amigo É um leito de cana Até a minha sombra já me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sim, você é o meu melhor amigo É um leito de cana Eu tô pagando na mesma loela, todo o mal que eu lhe fiz Agora estamos em parte, todos doidos e felizes O sorriso em minhas fotos não diz a verdade Eu devo manter a aparência pra sociedade Eu não estou tão raivoso como antigamente Não ligo mais pra aparência, ando tão desplicente Sim, você é o meu melhor amigo É um leito de cana Até a minha sombra já me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sim, você é o meu melhor amigo É um leito de cana E do cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer, outra te ama Bota, pega, seu Robinho Show Show Ao vivo Show Rodrigo, divulgações em São Paulo Roupinho Show O que diz que é casal Nutella, diz que é casal raiz Mas o que tu não sabe é que é história contadriz Que vive de estar se postando com namorada Cuidado, cuidado, você pode ser enganado Cuidado, cuidado, você pode ser ligado Tu fala que não liga o que o povo diz Tu fala que não liga o que o povo diz Ei, meu chip tá criando é raiz Ei, meu chip tá criando é raiz Olha, tu fala que não liga o que o povo diz Tu fala que não liga o que o povo diz Ei, meu chip tá criando é raiz Ei, meu chip tá criando é raiz Diz que é casal Nutella, diz que é casal Raiz Mas o que tudo sabe é que a história é contadriz E vive de estágio postando com o namorado Cuidado, cuidado, você pode ser enganado Cuidado, cuidado, você pode ser enganado Cuidado, cuidado, você pode ser enganado Tu fala que não liga, o que o povo diz Tu fala que não liga, o que o povo diz Ei, o chip tá criando é raiz Ei, o chip tá criando é raiz Olha, tu fala que não liga, o que o povo diz Tu fala que não liga, o que o povo diz Ei, o chip tá criando é raiz O chip tá criando a raiz Pra namorar comigo tem que entender que eu sou soldado Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada e tomo a sua danada E do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada e tomo a sua danada Eu amo a cachorrada e tomo a sua danada Se isso é um problema eu vou ter que te largar Eu não quero me curar, não quero me curar Se isso é um problema eu vou ter que te largar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu não apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Tua, chua Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonoma Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonoma Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonoma A minha professora tá aí Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonoma Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu não apareço na balada Do nada eu não apareço na balada Eu amo a cachorrada que toma LK modas e acessórios Apareço na balada, do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, toma sua danada Eu amo a cachorra, olha que toma sua danada Vai, vai, eu tenho que te largar Eu não quero me curar, não quero me curar Se fizer um problema eu vou ter que te largar Eu não quero, olha o limão do bom homem, chama Sabe por quê? Eu, do nada eu apareço na balada Vai, do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, toma sua danada Eu amo a cachorrada, toma sua danada Chora, chora Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, eu quero nessa forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, eu quero nessa forró beijando Hoje eu mato meu desejo, eu me mato dessa estrela Foi a noite toda assim, vai agarrar em mim Forró pra ser forró, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu perguntei É dançar forró beijando A noite toda assim, vai agarrar em mim Forró pra ser forró, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu perguntei o que? É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, eu quero nessa forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, eu quero nessa forró beijando Hoje eu mato meu desejo, eu me mato dessa estrela Foi a noite toda assim, vai agarrar em mim Forró pra ser forró, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu perguntei o que? É dançar forró, tem que ser raiz É dançar forró, tem que ser raiz Olha que forró, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu perguntei o que? É dançar forró beijando Vamos lá, vamos lá Tá pegado aí, ropinho show Quatro, três, uh Vamos dançar, ropinho show Para Jornal, né? Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto ideia, tu de nada valeu Para, pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu entredor Vem, não vai saber o que fazer Quando a perra é de bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Desse vinho no mar, dessa cega seria de nós Não vai saber o que fazer Quando a perra é de bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Desse vinho no mar, dessa cega seria de nós Amor, eu só quero o teu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto ideia, tu de nada valeu Para, pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu entredor Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Quando a perra é de bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Desse vinho no mar, dessa cega seria de nós Não vai saber o que fazer Quando a perra é de bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Desse vinho no mar, dessa cega seria de nós Bota a pegada no estilo papai 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 A maquejada começou, o paredão tocando As vinhas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular tá na tala, o copo tá na boca A gente chama a canhota, e não importa Adivinha que chegou, toda vinha me escuta Sai logo desse benção, alíno no calor e vama de fazer E bota logo, vai, bota logo, vai Vá quicando, rebolando no colinho do papai E bota logo, vai, bota logo, vai E bota logo, vai Vá quicando, rebolando no colinho do papai A raqueada começou, o paletou tocando As minhas tudo me olhando, querendo me banque Usando lá no zago, o copo tá na boca E capa boca não pode O todo é grande, não me importa O jeito que chama, na canhota puxa a tampa E adivinha quem ganhou, vou novinha Me escuta só logo nesse pensado Dali no meu cavalo e vamo ali fazer Volta logo, vai, vai, tá logo, vai Tá quicando, volando no colinho do papai Tá logo, vai, tá logo, vai Vou vai quicando, paletão do Vanessa Volta logo, vai, e vou tá logo, vai Vou vai quicando, volando no colinho do papai Tá logo, vai, vou tá logo, vai Vai quicando, volando no colinho do papai É ao vivo, hein Aqui não tem playback A muito tempo a gente tá ficando E o coitado não pensa Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma lampidinha, você se arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha margarita e pescoço E o seu namorado vai saber E você tem outro Vai, 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 vai Eu tenho uma lovidinha, você se arrepiou E vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro E vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Ao vivo, hein? Chamos, vai! Olha a pisadinha do papai Olha o estilo, Robin Shaw, vai! Vai, vai, vai! E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução, seu suor rebote tá curtindo o pared E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução, seu suor rebote tá curtindo o paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Olha ela, e olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução, seu suor rebote tá curtindo o paredo E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução, seu suor rebote tá curtindo o paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Chão, ô, descendo, descendo, descendo Vamos dançar, papai Ó, tá pegado, olha a roupinha, show Ao vivo Vai, vai, vai Vai, vai Eu vou tocar meu forró Você dançar no chão, levanta a favela Eu forró Vou tocar Dança, 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 simbora Eu vou tocar meu forró Você dançar no chão, levanta a favela Eu forró Vou tocar Dança, 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 simbora Quando eu toco Se meu forró Todo mundo dança, eu vou arrochando Nó Vem pra cá Fica aí parado Sou bimudinho que meu chão desligado Já curtiu Esse pancadão Ficou na memória Ele não vai sair, vai não Sou bimg da guitarra Ele teclado, manda a voz Quem quiser, meu sol, velho Choro, porró Vou tocar Vai Meu forró Você dançar no chão, levanta a favela Meu forró Vou tocar Dança, 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 simbora Vou tocar Meu forró Você dançar no chão, levanta a favela Eu vou tocar Dança, 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 simbora Eu vou tocar Meu forró Você dançar no chão, levanta a favela Meu forró Vou tocar Dança, 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 simbora Vou tocar Meu forró Você dançar no chão, levanta a favela Meu forró Vou tocar Dança, 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 simbora Quando eu toco Esse meu forró Todo mundo tá sem forró, chão, num dó Vem pra cá Fica aí parado Sou bimudinho que meu chão desligado Já curtiu Esse funk a não Ficou na memória e não vai sair mais não Swing na guitarra e o teclado manda a voz Digo o chão, venha no chão, foi Eu vou tocar Meu forró A você dançar no chão, levanta a favela Eu vou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu vou tocar Eu vou, vai, vai, vai Eu vou, vai, vai Você dançar E o meu forró Vou tocar Dança, 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 simbora Vai, vai, vai Música Alô, e aí, qual vai ser? Eu tô chegando pra pegar você Tá preparada ou vai correr? E o que é que nós vamos fazer? Quando o mar sobe a cabeça, eu não respondo por mim Desce dois pauzinhos de cerveja, que hoje eu quero Olha, pois quando o mar sobe a cabeça, eu não respondo por mim Desce dois pauzinhos de cerveja, que hoje eu quero Olha que dança colado Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Que hoje é meu dia de sol Alô, e aí, qual vai ser? Eu tô chegando pra pegar você Tá preparada ou vai correr? E o que é que nós vamos fazer? Quando o mar sobe a cabeça, eu não respondo por mim Desce dois pauzinhos de cerveja, que hoje eu quero Olha, pois quando o mar sobe a cabeça, eu não respondo por mim Desce dois pauzinhos de cerveja, que hoje eu quero Mas dança colado Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Que hoje é meu dia de sol Eu disse dança colado Comigo, baby Dança colado Comigo, love Dança colado Comigo, baby Que hoje é meu dia de sol As loiras, o porrozeiro do tabuleiro Aérea de vocações, Leira Bola Fashion Se não vai rir, se rompe o chão vivo Ei, chama a galera, faz a rodinha Bate o palminho e já começa a descer Descer, 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 descer Vai, vai, vai Carreta RR Se o teu namorado te abandonou Não fique deprimida e não vai sofrer Detoca maquiagem, faça um batom Não vai chorar porque não merece sofrer Prepara o melhor do que tá balada Chama as amiguinhas preparadas Faz ele sentir o que perdeu Desperda esse corpinho e teu pai Chama, chama a galera, vai Faz a rodinha Bate o palminho e já começa a descer Descer, 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 descer Como é que tá? Ei, chama a galera Faz a rodinha Bate o palminho e já começa a descer Descer, 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 descer Chama a galera, chama a galera Vai, vai, vai Se o teu namorado te abandonou Que deprimida a gente vai sofrer Me toca maquiagem, passa um batom Não vai chorar porque não vai resolver Levar o melhor look da balada Chama, chama as amiguinhas preparadas Ele sentiu que perdeu Deus perdeu esse golfinho, então vai Chama, chama a galera, vai Faz a rodinha, bate o paninho E já começa a dar descer Descer, 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 descer Como é que tá? E aí, chama a galera S1, Carte, S1, Carte E já começa a dar descer Descer, 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 descer Eu só dou um veneno Que ele mata Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Vai, vai, vai Ivanido Freitas da Boa Fé Bora começar, vamos começar Bora, Raí, divulgações em picutinha Segunda grava de chama pra beber Eu tô bem Desde ontem, com o da farra Desmantelo Total Largado Largado Retrocoma de laboratório Direto no alto Chama, vai Eu só dou um veneno Ele mata Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo que nem água Eu só dou um veneno Muito que ele mata Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Vai Vai Sei, sei, acessórios e maquiagem Bora, Raí, divulgação É que me hospita Boa Segunda grava de chama pra beber Eu tô dentro Desde ontem, com o da farra Desmantelo Total Largado Retrocoma de laboratório Direto no alto Chama, vai Eu só dou um veneno Ele mata Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu bebo que nem água Eu só não tomo veneno do que ele mata Eu bebo cachaça, eu bebo que nem água Eu bebo cachaça, eu bebo que nem água Eu bebo cachaça, eu bebo que nem água Vai! Olha o swing estilo R.S. Robin Show Chama! 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 Robin Show Ação e não tá me custando caro E o barato que eu tenho eu não dou conta de pagar O escurinho do meu bar já tá ficando claro E sem você assim não dá Vou pros meu roleta, esquecer de volta E cada vez eu vento mais, mais De mim não sai mais, mais De uma na frente e outra atrás Diga, volta pro seu nego Volta o nego, volta o nego Diga, volta pro seu nego Então eu bebo Diga, volta pro seu nego Então eu bebo Diga, volta pro seu nego Então eu bebo Vamos dançar Robin Show A luz é das portas, amor e gol do amor Tudo que tá Ação e não tá me custando caro E o barato que eu tenho eu não dou conta de pagar O escurinho do meu bar já tá ficando claro E sem você assim não dá Vou pros meus roleta, esquecer de volta E cada vez eu vento mais, mais De mim não sai mais, mais De uma na frente e outra atrás Diga, volta pro seu nego Então eu bebo Ou então eu bebo Diga, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Diga, volta pro seu nego Vamos dançar 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 Amiga fatinha Luzia A galera do cremosinho estourado Voa 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 cachorro Olha a pegada do Robinho Choco Alô rola Laga do Cisarquinho Chama, chama, chama Olha aqui O Espírito Ruim O Espírito Ruim O Espírito Ruim Que essa mulher botou em mim O Espírito Ruim O Espírito Ruim O Espírito Ruim Que essa mulher botou em mim Eu vivia sossegado A minha vida era assim Arrumei uma mulher Botou o Espírito em mim Eu vivia sossegado A minha vida era assim Arrumei uma mulher Ela botou o Espírito em mim O Espírito ruim, o Espírito ruim O Espírito ruim que essa mulher botou em mim O Espírito ruim, o Espírito ruim O Espírito ruim que essa mulher botou em mim Olha aqui, o Espírito ruim O Espírito ruim, o Espírito ruim Que essa mulher botou em mim O Espírito ruim, o Espírito ruim O Espírito ruim que essa mulher botou em mim O senso do cachorro do grego Olha a pegada do Robin e o show Dia 24 e 90 chega nas parques Eu vivia sossegada, minha vida era assim Arrumei uma mulher, botou espírito em mim Vivia sossegada, minha vida era Arrumei uma mulher Ela botou espírito, espírito ruim Ô espírito ruim, ô espírito ruim Que essa mulher botou em mim Ô espírito ruim, ô espírito, ô espírito ruim Essa mulher botou, olha aqui Ô espírito ruim, ô espírito ruim Ô espírito ruim, ô espírito ruim Que essa mulher botou em mim Ô espírito ruim, ô espírito ruim Ô espírito ruim, que essa mulher botou em mim Olha a pegada Robin e o show, 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 show Ô chaminé Aredão do Regão Aredão Antônio Celso Olha que hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando o gaxinim Que hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Eu vou pegar o gaxinim Pegando o gaxinim Vai cachorro Vai cachorro Oh meu amor não faz assim Pegando o gaxinim Segura o gaxinim Pegando o gaxinim Oh meu amor não faz assim Eu vou pegar o gaxinim Segura o gaxinim Pegando o gaxinim Oh meu amor não faz assim Pegando o gaxinim Segura o gaxinim Pegando o gaxinim Oh meu amor não faz assim Olha que hoje eu tô com medo, eu tô com medo Sim, essa noite sonhei pegando o gajinho E hoje eu tô com medo, eu tô com medo Sim, essa noite sonhei Eu vou pegar o gajinho Pegando o gajinho, segura o gajinho Pegando o gajinho, vai ver mago do fato Vai cachorro Pegando o gajinho, segura o gajinho A met'ma do fato Eu vou pegar o gajinho, segura o gajinho Pegando o gajinho, a met'ma do fato Anique, segura o gajinho Pegando a gente, arredindo o vá-vá, só Só, só, tutu Arredinha, safadinha Vamos, Zé Carlos, estourado É, tutu, tutu, tutu É o Zé Maria Vai Lá daqui eu ia na BR Os bandas, eu sou Não deu pra mim, matei os patos de vovô Eu ia na BR, os patos atravessou Não deu pra mim, matei os patos de vovô Vai, cachorrão Vai, cachorrão Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Chama, 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 chama Escutu Olha que eu ia na BR Os bandas atravessou Não deu pra desvia, matei os patos de vovô Eu ia na BR Os bandas atravessou Não deu pra desvia, matei os patos de vovô Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O gato tá doendo, o gato tá passando mal Vai cachorrão, sítio do Dau Adriano Divogações Ribeiro Produções Chama Os Golden Boys Música 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 Música